Bom, vamos lá. Quanto à classificação, então, eu falei que tem vários tipos de classificação. Olha, eu, sinceramente, antes eu confundia essa classificação dos ácidos quanto à presença de oxigênio ou não, porque a gente pode definir a classificação dos ácidos como hidrácidos e oxiácidos. Então, a gente pensa assim, hidrácido e oxiácido, como é ácido, tem H, tem hidrogênio. Então, não significa que hidrácido tem hidrogênio, porque esse nome hidrácido parece que é hidrácido, então tem hidrogênio. Sim, mas porque é ácido, tem hidrogênio. Então, tem que pensar hidrácido com relação a oxigênio, que são os ácidos sem oxigênio. Então, os hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. Eles são os mais simples para a gente estudar. E a nomenclatura deles também é o mais básico de todos. Então, para os hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura, por exemplo, HF, HCl, a gente não vê oxigênio. Aí, fica fácil de dar o nome, porque é só colocar a palavra ácido na frente, a terminação vai ser hídrico, então, aqui a gente vê rosinha, hídrico, e o nome do elemento, flúor, então, ácido flúor hídrico, cloro, ácido clorídrico, e assim vai. Então, a nomenclatura dos hidrácidos é muito fácil.